Bom dia a todos, aqui é Ricardo Souza falando, pessoal, você que está chegando agora, eu peço que inscreva-se aqui no nosso canal, tá? E você que já é seguidor do nosso canal aqui, eu agradeço desde já, tá? Hoje eu vou estar tirando a dúvida de uma pessoa aí, certo? Ela deixou lá um comentário na caixa de mensagem, tá gente? A Rosimarta, tá? Aqui, ó, a Rosimarta pergunta, né? Boa noite, Ricardo, tal, meu limuídeo está enrolando as folhas e os frutos não vingam, tá? Ou seja, isso aí já foi uma coisa que eu citei lá atrás, tá? Eu como planto muita muda de limão, de laranja e de cítrica, né? Vocês estão vendo aí, já viram bastante aí, já mostrei até no sítio lá, algumas já estão produzindo Depois eu vou estar mostrando no vídeo aí para vocês, certo? E o que acontece nesse sentido aí, é o pulgão preto, tá? O pulgão preto, ele é uma praga que dá e ela pega por trás das folhas aqui, ó, tá? Por trás das folhas e dá aquelas manchas pretas e ela suga a ceiva da planta, tá? Injeta uma toxina causando a deformação da planta, tá? As folhas vão murchando, vão secando, derruba as flores e os frutos, tá? Ela não produz, a planta praticamente ela vai morrer, se você não agir rápido, tá? Ela vai morrer, tá? Então, aí eu vou estar passando para vocês aí o procedimento, para você estar fazendo o... Uma fórmula caseira, tá? Que é indicada pelo Embrapa, que dá muito certo Os agrônomos aí, os engenheiros, os técnicos, tá? Você vai precisar de... De um litro de água, certo? A água está aqui, eu vou pegar aqui Isso aqui não é um litro, mas é só um vídeo demonstrativo, tá? Aqui tem meio litro, certo? Mas é só um vídeo demonstrativo O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar um litro de água no recipiente, tá? Colocar 50 ml de detergente, tá? Pode ser qualquer um Alguns vídeos aí ensinam você estar botando o... 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 O detergente neutro Mas pode ser qualquer um, tá? A fórmula é a mesma A diferença é só na coloração, tá? Você vai colocar 50 ml de... De detergente, certo? E colocar 50 ml de óleo mineral, tá? Pronto Colocou o óleo mineral aqui Na... Na água Aí você vai... Dissolver isso aí, tá? Você vai dissolver essa fórmula aqui Colocar em um borrifador, tá? Em um borrifador Não custa muito caro Ele é barato Tá? E você vai estar aplicando aí na sua laranja Na sua... Na sua cítrica No seu limão Tá? Aí você vai estar aplicando ele Certo? Aí borrifar Completamente Em toda a planta, tá? As folhas Principalmente No caule Põe um pouco no... No substrato Embaixo das folhas Onde fica um... É... É... A demanda da... Da praga, tá? É uma praga que se espalha Ela acaba com a sua planta rapidinho Isso não só dá em cítrica Mas é uma... Uma coisa que... Que... Se espalha É fácil E pode estar numa goiabeira Pode dar em outra frutífera aí, tá? E a minha dica de hoje É essa aí Certo? Coloque essa fórmula aqui Ela dá muito certo Óleo mineral Não é difícil Você tá encontrando aí no mercado Você vai nessa rocha de conveniência aí Tem óleo mineral Certo? Você compra Não é caro É barato O detergente aqui em si Também é muito barato Você coloca É uma fórmula caseira É... O Embrapa indica Você tá colocando isso aí Ao invés de você tá colocando Produtos químicos aí Que pode até Agravar mais a doença, tá? E dá muito certo Bom A minha dica de hoje era essa, tá? Quero agradecer aqui a... A Rosemarta Por ter enviado aí a mensagem pra gente E pedir ajuda Se você gostou do vídeo Deixe o seu comentário, tá? Comente Dei alguma sugestão Deixe o seu like Se tiver alguma dúvida também Pode contar comigo, tá? Tô aqui as ordens Pra gente tá fazendo aí Tirando suas dúvidas Muito obrigado a todos, tá? Esquece de deixar o joinha não, tá? Muito obrigado a todos Um bom fim... Um bom fim de feriado Um feriado aí Do trabalhador, tá? É... A todos os trabalhadores aí Que... Do meu Brasil, tá? Que o meu canal aqui Ele não só atinge aqui Não só o estado da Alagoas Ele vai de norte a sul do país E até fora, né? Na Índia, na Ásia Na... Na... Nos Estados Unidos No México Tem muito seguidor lá Agradeço muito aos mexicanos aí, tá? Que curtem o meu canal Eu agradeço muito Do fundo do coração Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo, pessoal Um bom dia a todos E aí Amém Obrigado.